Uma matéria, né? Tá escutando, seu presidente? Eu escuto o deputado Vinícius. Eu voto a favor da matéria e queria ressaltar alguns municípios aí, como Tristela do Vale, Lima Campos, né? Foi votado também Conceição de Lagoa Sul, Lago dos Rodrigues. Isso aí é uma preocupação dos prefeitos aqui da região do Medivarim, pelo grande aumento dos casos de coronavírus na regional. Então, ele sempre entrando em contato com a gente e a gente, eu, o Braulio, eu quero agradecer o Braulio aí pelas informações, pela forma que vem conduzindo, através da mesa diretora da Assembleia Legislativa, aí os trabalhos. E isso é fruto também dessa grande preocupação dos gestores. Então, eu quero parabenizar aqui a preocupação do prefeito Trade Maitres, dela do Vale, do prefeito Jailson, de Lima Campos, onde tem aumentado muitos os casos aí, ele comprando muitos testes e preparando, equipando os hospitais, as equipes com EPIs. E a gente fica muito feliz. Também parabenizar o prefeito de Conceição de Lagoa Sul, Alexandre Lavepel, pelo trabalho e a preocupação junto com o seu povo. E também o prefeito de Lago dos Rodrigues. Haja visto agora mesmo, seu presidente, o secretário de Saúde Lula, ceder uma parte do hospital de Lago dos Rodrigues, fruto de um trabalho nosso, esforços nossos, para que possa o hospital de Lago dos Rodrigues reabrir, para atender o povo de Lago dos Rodrigues. Então, foi também um trabalho muito árduo do prefeito Edir Jacir, que agora a população vai estar com o hospital aberto, junto com o município, atendendo o povo.